A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai ficar tudo bem, Mother. Estamos na minha casa. Embaixo do chão da minha cozinha. Meu nome é Janet. Essa é a peito. Voluntária no Saint Joseph. É um lugar seguro. Por alguns dias. A Ana está aqui. Eles vão buscar a gente amanhã. Mas você tem que ficar quieta. Eu te amo, Mapuche. Aí, aí. Aí, ô. Tá fazendo o que aí? Não é hora de brincadeira. Essa é a hora da limpeza. Faz o seu papel, irmão. Eles nunca matariam uma americana. E agora é o nosso fardo, hein? Você acha que porque enxerga as pessoas tem o direito de ser tão cruel? Então, por favor, deixa a gente em paz. Eu deixaria se não tivesse me trancado. Eu acho que eu ouvi alguém. Por que você escondeu a gente? Nenhuma pessoa é melhor do que qualquer outra. Pela primeira vez. Formar uma família é tudo o que eu sempre quis. Dessa vez, esse menino vai vingar. Parece que estamos aqui. É uma vida. Mas aprendi coisas que eu nem imaginava. A árvore da paz. As sementes do amor são plantadas todos os dias. Elas são parte da vida. De todas as maneiras. Eu não quero morrer com essa raiva. Tô com medo. Eu vejo sofrimento. Estamos todas com medo. E ele é tão familiar. Somos as irmãs que você não pediu. Nós somos uma. Seja forte.